Mais um tutorial. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente troca a mangueira de respiro ou de recirculação de gases do motor 1.616 da PSA, o TU5 JP4, que equipa vários carros aí, Peugeot 206, 207, C3, Aircross e C4, tá bom? É um serviço fácil e tranquilo que você pode fazer na garagem da sua casa. Caso você não me conheça, eu sou Roger Nall e este aqui é o canal RN Auto Gar. Vamos ao tutorial. Mas antes, não esquece, deixe o like no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Vamos utilizar aqui uma chave Torx, deixa eu posicionar melhor aqui na frente da câmera, uma chave Torx T20, tá? Para a gente retirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos que prendem essa tampa superior aqui. Vamos lá? Vamos soltar então os parafusos. Pronto. Deixa eu remover o último parafuso. Agora é só a gente puxar a tampa aqui para cima. Bom, agora nós vamos soltar aqui. Como essa mangueira está muito tempo no carro, está com uma pressão grande aqui para sair. Então eu vou usar uma chave de fenda para fazer uma alavanca. Vou apertar naquela trava amarela e vamos fazer uma alavanca para puxar. Aperto uma trava amarela, vou fazer uma alavanca com a chave de fenda para soltar a mangueira, tá bom? Então, quando a mangueira está muito tempo no carro sem ser removida, fica assim, difícil e dura de ser removida. Às vezes dá um certo trabalhinho, outras vezes sai de primeira de boa. Pronto. Agora vamos soltar lá na ponta, tá? Lá na entradinha do TBI, tá certo? Mesma coisa, eu aperto na trava amarela e vou fazer uma alavanca com a chave de fenda para facilitar. Aqui, vamos apertar e vamos puxar. Tá dura realmente, tá ruim de sair. Pronto, saiu. Certo? A mangueira está aqui. Vou ter que soltar agora aqui. Essa mangueira aqui, ela está toda ressecada, tá? Então, para facilitar a minha vida, aqui eu vou fazer uma coisa. Eu vou forçar aqui a mangueira e vou acabar com quebrar ela aqui. Pronto. Está mais fácil de me entrapalhar. Está duro também. Está ruim de desencaixar aquele engate rápido. Vou fazer a mesma coisa. Vou apertar na trava. Tem uma trava na parte de cima, outra trava na parte de baixo ali. São duas travas, tá? Apertando as duas agora ali e forçando com a chave de fenda. Vamos lá. Agora vai sair. Prontinho. Desencaixei. Bom. Deixei o... Deixei aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma curva. Tá plástico. E aqui também tem uma trava, tá? Essa trava é muito ruim de sair. É muito ruim de desengatar. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou desengatar essa curva plástica aqui, desta mangueira, tá? Então eu vou puxar ela. Ela é presa com a braçadeira metade. Como a gente vai ficar girando de um lado para o outro, ela vai sair. Pronto. Saiu. Está aqui, ó. Tá? Agora... Está aqui. Mangueira do Respiro Novinho. Tá? Comprei ela no Shopping. Eu vou engatar aqui, ó. Direto. Tá? Aqui. Essa é a mangueira que liga lá na válvula de curva do canister, tá? Vamos lá. Vamos encaixar agora lá. Pronto. Encaixado. Só apertar ali para ter certeza que está bem encaixado. Não tem problema. Não tem entrada de ar falso. Qualquer entrada de ar falso aí vai causar problema de aceleração do carro. Vamos engatar essa outra aqui também. É só empurrar até escutar um clique. Prontinho. Firmou. Vamos engatar aqui nos esportes. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo aqui está o link de onde eu comprei essa mangueira e o Respiro. Prontinho. Está encaixado. A mangueira já foi substituída, tá? Agora eu vou colocar a tampa de volta aqui de proteção. Tampa da bobina. Está aqui a tampinha. Vamos botar lá no lugar. Vamos encaixar ela. Fazer ela ficar no lugar aqui para casar com a furação. Pronto. Agora, usando a mesma Torx 20, vamos apertar aqui os parafusos, tá? No aperto aqui, tá? Não precisa arrochar, não precisa apertar, quer sair água do parafuso, tá? É sentir o que pesou ali, o parafuso pode parar de apertar. Prontinho. Eu vou arrumar aqui a mangueira. Está arroçando ali no mapa. Deixa eu acertar ela certinho aqui. Pronto. Aí, ó. Instalação concluída. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Barbadinha de fazer, tranquilo, de fazer na garagem da tua casa, tá certo? Ficou com alguma dúvida? Posta nos comentários, assim que possível eu respondo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho